Fala! Eita, começou já a live? Calma aí, não. Começou ainda não, pô. Calma, deixa eu olhar aqui. Nossa, eu tô perdido na da vida. Aí, começou, começou. Calma aí. Fala, fala, galera da bui do YouTube. Ô, galera, se você estiver vindo agora no YouTube, já vai pra bui, hein? Eita, quero só ver a chuva de fogo. Ih, não tenho nenhum seguidor, né? Mas vai, né, fi? Qualidade zero, mal ruim. Bora em família, entrando aqui no jogo, né? Como sempre. É Juntis. É Juntis. Cadê o T? É Juntis. É Juntis. É Juntis. É Juntis. Aí, está. Peraí, mano. Meu jogo tá bugado, meu Deus. Acabei de logar no jogo, véi. Ô, miséria. Meme, véi. Na moral, galera, acabei de entrar no jogo. Porra, meu jogo tá bugado. Porra, meu jogo tá bugado. Não, mano. Porra, só vai deixar três. Ah, não. Eu não quero paletório. Não, velho. Eu não quero jogar. Se não fosse, eu... Eu não quero paletório. Eu não quero paletório. Ok. O que foi Funky? Encontra logo o que tá a não saber... O que vai falar? O que escreve? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que foi muito engraçado? Oh... Vamo embora, é uma? Trovou muito velho, trovou muito! Tô na intenção! Tô na intenção! Tô na intenção! O que tu quer? A sua transmissão... Como tu vai mudar essa qualidade? Merda! Sai do jogo fútil! Nenícia, fala assim. A mulherada, só quem muda a ver? Eu? Tô na intenção! Entrou longe aqui! Entrou longe! Não na car… Do céu, tô na oportunidade! Não tá bom ir atrás, não é? É o Ninho que chega emllenha! Essa trolando, aкуma de promovista... Vai ficar lindo, são falas batendo no pão. Nó sim, meu pão! Posso com ninguém? O microfone. É difícil. Porra, gente. Mãe, não é seu meu celular, maravilha. Nusra, se glamoura, hein? Semir. Nusa, se glamoura, hein? Ai, não consigo separar. Depois não me gamba e põe. Então, ó. Não tá travando tanto assim não, gente? Não, a gente faz... Quanto mais...